Em Maceió, a capital alagoana, milhares de peixes apareceram mortos na Lagoa Mundau. Aquela em que a mina 18 da Braskem colapsou no último dia 10. O episódio levou o município de Maceió a decretar emergência. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoa escolheu amostras de água da Lagoa Mundau para investigar a causa da morte de milhares de peixes entre sábado e ontem. O Instituto recebeu a denúncia das mortes de peixes na Lagoa por meio de um vídeo. Em sua defesa, a Braskem alega que não lançou efluentes na Lagoa e que o grande causador de poluição no local é o lançamento de esgoto não tratado e de produtos químicos. A empresa explorou salgema por mais de 40 anos às margens da Lagoa. E a extração levou ao afundamento do solo em cinco bairros e à remoção de 60 mil pessoas. A suspeita de crimes ambientais é investigada pela Polícia Federal.